Música Na parashah dessa semana, lemos sobre o grande evento que foi os 10 mandamentos outorgados para o povo de Israel. Existe uma discussão entre dois sábios judeus, o que os judeus respondiam no momento que eles ouviam os mandamentos da boca de Deus. Rabi Akiva diz que eles sempre respondiam sim, então quando Deus falava, eu sou o eterno, todo mundo falava sim, guarde o shabat, sim, não matarás, sim, não roubarás, sim, os 10 mandamentos foram respondidos com um uníssono sim. Já o seu colega, Rabi Ishmael, discute com Rabi Akiva e diz que a resposta dependia se era um mandamento positivo ou proibitivo. Se era um mandamento positivo, eles respondiam sim, porém se era um mandamento proibitivo, eles falavam não. Então, por exemplo, não matarás, não, não roubarás, não, não cometerás adultério, não. Qual é a discussão entre esses dois grandes Rabinos? Com certeza não é apenas uma discussão sobre o fato, mas deve ser uma discussão também conceitual. Explica a mística judaica que, na verdade, em cada mandamento existem duas ideias. Por um lado, eu preciso cumprir as mitzvotos, os mandamentos divinos, simplesmente por serem ordens divinas. Por outro lado, eu preciso tentar compreender qual é a razão que Deus quer isso de mim, qual é a mudança e a transformação no mundo que esse mandamento e essa boa ação está realizando. E essa era a discussão. Qual é a principal parte da mitzvah? O fato de eu me entregar pra Deus e fazer a sua vontade? Ou será que é o fato de eu entender a mudança que isso está causando no mundo? Então, o Rabi Akiva, ele dizia que a primeira parte é a mais importante. E isso significa responder sim sobre todos os mandamentos. Não faz diferença a característica e o estilo do mandamento. O mais importante é sim, Deus, vamos fazer a sua palavra porque você está nos mandando, porque você está nos pedindo. Já o Rabi Ismael, ele dizia não. É muito importante o judeu entender o que Deus está pedindo dele. Então, se era algo positivo, sim. Quando é algo negativo, eu falo não. Ou seja, não vou matar, não vou roubar. Eu compreendo que isso são atitudes ruins e por isso eu não vou fazê-las. Com certeza os dois tinham razão e cada mandamento divino é uma mistura dessas duas características, dessas duas coisas. Por um lado, eu me senti que eu estou me entregando pra Deus, pra sua vontade, mesmo quando eu não entendo. Mas por outro lado, o esforço pra entender os mandamentos divinos e qual é a transformação que eles estão realizando no nosso mundo. Shabbat shalom a todos vocês.